O Lite tem os dias contados. Após o período de férias, o programa Fora de Série está de volta, tendo estreado esta semana. A aderência dos nossos telespectadores foi total, conforme constatou a nossa querida repórter, Cláudia Canjica. Boa noite. Boa tarde. Ernesto, estamos no fim do dia e, como vês, as ruas estão vazias. E perguntas-te o porquê, Ernesto? Por quê? Porque está todo mundo em casa sentadinho a ver a nova temporada de Fora de Série. Pelos vistos, não é toda a gente que está em casa. Boa tarde. Em direto para o Telechacho. O que acha dos meus cabelos? Não, 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 não. Ah? Ok, deixo para lá. Ah, o que é que você está fazendo a essa hora na rua? Ah, não, 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 não tem. Não tem? Engraçado, eu nunca ouvi falar nisso. Não tem. O que é? Não, 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 não tem nada a ver com isso. É, e por acaso você não tem nada para fazer? Por que é que nós estamos em casa sentadinho a ver a nova temporada de Fora de Série? Fora de quê? Minha senhora se controla, é? O meu irmão está embora, vive bem faticado do salo. Você ficou com o meu irmão porque... Fora de Série! Você é minha cama, professora! E nem você não está fora de Série, não me alimentaria. Então, puxa, meu irmão, você não vai gargalo. E é com essa declaração emocionante que termino com imagens da minha pessoa, Cláudia Canjica Luanda. Zumira. Fantástica reportagem essa. Estou persplexa. E connosco em estúdio está o doutor Franguru Fragoso, formado em estreias de segundas temporadas de seriados para a TV. Doutor, foi um regresso muito esperado de Fora de Série. Quais as perspectivas? Bom, ora bem, não é verdade. Já dizia um economista sueco, De facto, a conjuntura não permite uma economia sustentável, Mas, creio que... Segundo a Lei 7.7 de 2007, no seu sétimo artigo, Sim, basicamente assim. Muito obrigado, doutor, por essa explanação concisa. Foi assim a descoberta da cura para a celulite. Segundo o Instituto Nacional de Cereotologia, As mulheres podem, a partir de agora, Encarar um futuro bem melhor e com sorrisos. É verdade, Ernesto. E segundo o mesmo Instituto, O acesso ao medicamento milagroso é gratuito. A nossa repórter, Cláudia Canjica, Encontra-se numa das váriasas lojas da cidade Para constatar a alegria explosiva das mulheres. Cláudia! Zulmira, como vês, é uma loucura total na procura do celulite. Eu vou tentar falar com alguém. Dá licença. Boa tarde. Pelos vistos, não são só as mulheres preocupadas com o corpo perfeito. Minha linda, o que é que está a te confundir, ah? Estas faltas de respeito não admito. Porque eu não estou a ver aqui onde é que está a confusão. Peço desculpa. Diga-lhe então o que acha da celulite. Tchau. Tchau.